Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos de volta com o nosso Terço da Divina Misericórdia. Hoje, dia 29 de novembro, dia de São Francisco Antônio Fasani e também dia de São Saturnino. Vamos também pedir a intercessão desses dois santos, para que a gente possa, junto de Jesus Misericórdio, ouso atender aos pedidos e às orações das pessoas que mandaram também mensagem para nós. E hoje, em especial, também agradecendo a vida de Carlos Rodrigues, que saiu do hospital e está em sua residência com sua família. Então, desde já, vamos abrir nossos corações para que Deus possa visitar nosso interior. E ali dentro, saber, Jesus, como Jesus sabe, de toda a intenção do nosso coração, Ele ter aquela intimidade conosco. Saber de todas as nossas necessidades, nossas alegrias, nossas vitórias e perdas. E que Jesus possa, junto desses dois santos, cuidar de cada um de nós. Cuidar de cada ferida, cada doença, cada dificuldade. Que possamos, então, não caminhar sozinhos. Caminhar junto de Jesus. Jesus não andava sozinho. Ele sempre tinha alguém acompanhando Ele. A não ser nos seus momentos de retiro. Então, façamos, nesse terço da misericórdia, a graça de Deus, para cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pãos Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdomos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rovai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Primeiro mistério, vamos já agradecer a saúde de Carlos Rodrigues, da Valéria de Piquete Que ontem seu pai saiu do hospital, já está em casa com a família E que Jesus possa cada vez mais cuidar da sua família Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro No segundo mistério, vamos entregar na mão de Deus A saúde da esposa de Miguel Arias, que ainda está com sua gestação de risco Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Terceiro mistério, vamos entregar a todas as pessoas que estão desempregadas na mão de Jesus Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro No quarto mistério, vamos colocar também todos os moradores de rua E que Jesus possa visitar cada um Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade Do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Quinto e último mistério Vamos entregar na mão de Jesus Todos aqueles que ouvem a rádio Que também acompanham pelo Youtube Todos os nossos vídeos, orações, pregações Podcast e também fazem parte do nosso grupo do Whatsapp E também do Telegram Que Jesus possa visitar os seus lares Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade do vosso diletíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e águas Paz a todos vocês Obrigado pela companhia Eu volto amanhã com mais um Terço da Divina Misericórdia Fiquem com Deus Terço da Divina Misericórdia